Aqui tem sol, tem areia e tem bar. A praia do Cerrado também é muito boa. A galera é bem legal, o ambiente, os jogos também, dá pra distrair um pouquinho. Um monte de gente se reuniu no setor marista pra beber, conversar e acompanhar durante todo o fim de semana uma sequência de partidas de futevôlei. O clima da ordem aqui é bem, eu treino aqui, então todo final de semana praticamente eu tô aqui jogando, brincando, resenhando e bebendo uma. 90 duplas de atletas, entre profissionais e amadores, participaram da sexta edição da Copa Bom Senso. A Josi, que vai disputar o Mundial na Espanha e o Brasileiro esse mês no Espírito Santo, veio e diz que o público em Goiânia é diferenciado. A galera vem, acompanha e torce e isso é bem legal, porque vem família, vem namorada, vem todo mundo. O ex-jogador Alex Dias conta que conheceu o futevôlei em 2005, quando jogou pelo Vasco e nunca mais largou. Quando eu jogava no Vasco com o Romário, nas horas de folga, a gente brincava esse futevôlei. Aí virou paixão, parei de jogar cinco anos profissionalmente e a gente faz vários eventos que a gente acompanha. Tem um evento no Rio de Janeiro que eu disputo, que é só ex-jogadores. É uma febre esse esporte aqui e é uma surpresa, porque a gente não tem praia. Mas já são tantas arenas como essa, mais de 30 na cidade e tantos praticantes que dão hoje à Goiânia o título de capital brasileira do futevôlei. Nem Rio, nem Salvador, é nóis, sem mar mesmo. Nós não temos praia, mas é uma oportunidade que você tem de sair do seu trabalho, de vir jogar numa areia, botar uma sunga. É um esporte, é uma atividade física, então casou. Futevôlei hoje é um esporte que abrange desde de pessoas da terceira idade para jovens. A informação é confirmada por ninguém mais, ninguém menos que Eduardinho, campeão sul-americano e brasileiro no ano passado. Esse ano eu viajei pra Goiânia mais que pra qualquer outro lugar pra jogar campeonatos. Então é verdade. É verdade.